Olá galera, estou mais um vídeo aqui no canal, bom, agora porque eu estou aqui, bom, eu vou mostrar pra vocês porque eu estou aqui. Esse é meu mapa galera, sim meu mapa, o nome do mapa é Skinzones Brasileiro. Pra você que quer entrar, tem o hack room no seu videogame ou celular, você pode entrar. Tem todas as roupas que eu baixei e botei aqui dentro. Essa do Miles Morales, Sonic, Minecraft, Romero do PS4, Marshmallow, os dois Miles Morales sem máscara e com máscara, o The Amazing Spider-Man, o Noob do Roblox, não, o Noob do Roblox é esse, o Bacon Hand, o Dream, é o Sonic Botox Z, o Marshmallow com essa skin aí que não sei o que é, o outro Miles Morales só que dessa vez de casaco e os caras da backroom. Pronto, tem esse Miles Morales aqui que eu acho que eu já falei. Bom, mas se eu pegar o make, ele fica aparecendo esses negocinho aqui, ó. Esses negocinho, não, não é, não liga pra esse boneco, esses negocinho em cima deles. E eu não entendo o que é. Mas tá ok, né? Eu tô atualizando esse mapa algumas vezes. Né, mas... Nossa, velho, tô com sonho desde ontem. Tá ok. Eu gostei mais dessa skin. Tá parecendo a orelha do boneco. E o criador que fez a skin não botou mão. Não botou, literalmente, ele não botou uma mão aqui. No personagem, igual do filme, mas... Tá ok, né? A gente tem que deixar como tá. Eu queria subir aqui. Ih, consegui subir. Deixa eu ver. Tô apertando no botão de pular. Opa. Vai. Foi, mas... Não fica entalado lá, não fica preso. Opa, opa, quase. Só que ele fica se empurrando. Ele fica se empurrando, cara, pra... Cair. Meu Deus. Meu Deus, cara. Ah, deixa pra lá. Tá, eu vou pegar um... Eu ia falar que eu ia pegar um carro, mas não tem um carro. Ok, então vamos baixar um carro aqui. Tem que botar em inglês. Carro. Tem nenhum carro aqui. Deixa eu ver. Será que eu escrevi carro em inglês errado? Não pareceu nenhum carro aqui. Será que eu escrevi carro em inglês errado? Tem o gato do Minecraft, tem o gato do Minecraft, o Steve, que eu não preciso dele. Vamos usar até o final, mas... Tem nenhum carro. Escrever carro aqui de novo. O cashman? Por que tem o cashman? Tá. Bom, esse mapa aqui é o que me inspirou a fazer esse mapa aqui. Ele me inspirou a fazer esse mapa. Qual o nome do mapa mesmo? É... É... Costume Chill Zone. Esse é o mapa que tá aqui. E o nome do meu é Skin Zone Brasileiro. Pra... Pra algum brasileiro que joga... Rec... Rec Room. Você pode vir aqui. Você pode entrar e jogar. Esse mapa aqui, que tá cheio de skin. Aí, tipo... Acho que em alguns dias, ou... Algumas horas, eu boto novas skins... Nos personagens. Novos personagens de skin. Pra vocês conseguirem jogar. Eu tô tentando... É... Achar um carro pra, tipo, vocês dirigirem mais. Não achei até agora. Bom, eu vou tirar esse traje do Homero aí. Pera aí. Vou botar em... Na primeira pessoa. Pronto. Agora você vai conseguir... Né? Ver meu bonequinho. Aqui, né? Ok. Agora é a saga do carro. Ainda ninguém jogou o meu mapa, né? Eu acho que ninguém jogou. Ah, acho que eu não vou ficar procurando o carro, não. Eu vou procurar... Deixa eu achar aqui na internet. Como personagem... Eu posso botar. Tá faltando. Ah, sim! Faguei o Hug. Faguei o Hug, mano. Por que eu não passei? Posso botar o Hug o Hug como personagem? Ok. Vamos lá. Escrever Hug. Mas já apareceu. Acho que foi por causa que eu... Pesquisei... Por aí na internet. Tem esse costume que eu já tinha baixado. Que eu botei no meu quarto lá. No meu quartinho. É... Tem outros. Eu vou tentar achar alguma aqui que eu posso até que gostar. Tem esse costume aqui. Tem o... Nossa, tem um... Trago. O player. Eu falei errado. Falei, pô, trago. Eu não sei falar. Acho que eu vou pegar o que eu botei no meu quartinho. Ah, não, velho. Ele spawnou. Tá, eu vou pegar aqui a coisa e excluir ele. Deletar. Aí vocês vão perguntar. Ah, mas por que tu vai deletar o Hug o Hug? Se ele já spawnou. Bom, pra eu botar ele aqui. Pegar ele aqui, né? Ele vai tá aqui. Pronto. Tá bem aqui pra trás. Pronto, ele tá aí atrás. A perna dele tá flutuando. É, totalmente tá flutuando. Tá, agora eu vou... Tirar aqui. Olha, tem o... Agora que eu vi, velho. Tem um Sonic aqui. Esse Sonic aqui, que tá aqui, ele fica meio bugado, velho. Atrás das costas. Olha lá, vê ali a perninha dele. Tá bugado. Então. Acho que esse daqui não vai bugar, não. Deixa eu testar. Ah, não, velho. Era só... Ai, pô. Pegar o Sonic aqui. Pronto. Pronto, agora eu já consertei. Agora eu vou pegar aquele Hugwug de boca aberta. Esse daqui. Só não é? Acho que eu vou pegar, sim, o Hugwug de boca aberta. Mas eu queria botar ele pra dinheirinho, esse Hugwug. Mas eu não sei como. Ai, eu não sei. Não sei como, botar ele pra dinheirinho. Vamos ver como ficou ele. Ah, legal. Ok, agora eu vou testar esse. Ele tá meio escuro, mas... Tá ok, a mão dele tá aparecendo ali. Mas dá pra... Não dá pra não tá meio, não. Agora eu vou testar o Sonic aqui. Perfeito. Perfeito. Confia. Tá, dá pra usar. Tá galera, mas eu vou completar aqui o vídeo. Tirando uma foto. Eu vou vir aqui no Create. No Mapa. Sexting. O chat com o botu. Tem que botu. Agora é só eu... Tirar uma foto dos personagens. Pronto. Pronto. Tá carregando. Pronto. Pronto galera. Mas eu vou completar o vídeo aqui. E tchau. Até a próxima. Tchau.